Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, meus queridos? Eu espero que sim. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês de uma forma bem fácil e bem simples, tá? De como você plantar o inhame, pessoal, tá? Vou mostrar para vocês todo o passo a passo, desde a adubação do solo até o plantio da mudinha do inhame, tá bom? Então, pessoal, vocês vão precisar fazer uma valeta assim, pessoal, tá? Com um buraco. Primeiro vocês vão ter que fazer um buraco de aproximadamente, quantos centímetros? Trinta centímetros. Trinta centímetros. Afofando, misturando, afofando, misturando a terra com o adubo da ovelha, né? Esse esterco que a gente estamos aqui, esse esterco aqui que nós estamos colocando, pessoal. Abra aqui, por favor. É o esterco, olha só, esse aqui é o esterco de cabra, pessoal. Esse que nós estamos utilizando aqui, esse adubo, é o esterco de cabra curtido, tá, pessoal? Tem que ser o esterco curtido, não pode ser o esterco cru. Se você não tiver esterco de cabra, você pode colocar ou de vaca, né? De gado. Ou de galinha. Ou também... Ou se você não tiver nenhum desses, vocês podem utilizar a torta de mamona. Não tem a torta de mamona, Carol. Pode colocar também a farinha de osso, tá, pessoal? Se vocês também não tiveram espaço para plantar o inhame, vocês podem plantar em sacos desse aqui, pessoal. Pode plantar dentro desse saco. Se você mistura a terra com o adubo e depois bota a mudinha dentro, tá bom? Se você também não tiver desse saco, vocês procuram colocar em vasos, você também pode plantar em vasos. E também você pode plantar em aqueles sacos de ração de cachorro, pessoal. Também é muito legal você plantar nele também, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, enquanto o meu esposo vai ali cavando a valeta, tá? Você tem que misturar a terra, deixar a terra bem fofinha, pessoal. Deixar a terra bem fofinha para poder fazer o plantio, tá? Se você quiser fazer um buraco fundo, você faz de 30 centímetros, 30 por 30 de largura? Não, 30 por 20. 30 por 20, tá? 30 de fundura. 30 por 20 de largura. Por 20 de largura, tá? Que é para que o inhame possa, conforme ele vai crescendo, ele vai afundando para baixo, tá, pessoal? Ele vai descendo assim para baixo e vai criando a cabeça do inhame. Vou mostrar aqui para vocês esse inhame aqui. Bota em pé. Tá? Deixa eu botar em pé aqui. Olha, aqui dá 60 centímetros. Olha só, esse inhame dá 60 centímetros. Esse inhame, pessoal... Foi tirado daqui. Foi tirado daqui. Tinha alguns pés aqui, deixa eu mostrar para vocês. Tinha uns pés aqui anterior que eu tinha mostrado para vocês. Meu esposo fez a colheita. Eu não pude fazer o vídeo mostrando para vocês, mas quando esses aqui tiver ideal para a colheita, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês no canal, tá bom? Esse aqui foi tirado daqui. Esse aqui foi tirado daqui mesmo, do nosso quintal, tá? E como é que você faz a muda se não tiver lugar para vocês comprarem, né? Ali no balde eu estou com algumas mudas. Primeiro eu vou mostrar para vocês como fazer a muda diretamente do inhame, tá? Se você foi no supermercado e comprou um inhame, você tira, pessoal, três dedos da cabeça do inhame. Aqui é a cabeça do inhame, tá? E aqui onde tem a parte mais lisa é o fundo do inhame. Você vai... Aqui vocês medem três dedos, de três a quatro dedos e corta, pessoal. Ele vai ficar... Três dedos. Três dedos. Ele vai ficar aproximadamente assim, pessoal. Muito corto. Nessa gostura. Quatro centímetros. Quatro centímetros. Quatro centímetros de cabeça. Você tem que cortar aqui, ó. Você mede da cabeça quatro centímetros e aqui, ó, corta. Aí a parte de baixo você pode utilizar, fazer o cozido que você quiser. E esses quatro centímetros que você cortou, pessoal, você deixa para plantar. Você coloca num lugar onde ele possa ficar bem úmido e ele vai crescer, vai nascer raízes. Olha só. Igual esse aqui está com algumas raízes. E aqui vocês podem notar que ele já está fazendo o broto, pessoal. Olha só que coisa linda. Já está brotando, tá, pessoal? E vou mostrar aqui para vocês. Depois que ele cresce, pessoal, ele vai ficar dessa forma aqui. Deixa eu passar aqui e mostrar para vocês. Ela vai ficar dessa forma aqui, pessoal. Aqui no balde eu tenho quatro mudinhas. Aqui tem? Aí tem três. Três mudinhas, pessoal. Aqui tem três mudinhas. Vou mostrar para vocês aqui. Nós colocamos um pouquinho de água. Olha só como está bem raizada. As raízes estão bem saudáveis. E aqui ela vai ramando assim, pessoal. Olha só. Que coisa linda. Aqui é o pedaço que a gente cortou, pessoal. Ele acaba apodrecendo depois e acaba virando adubo, né? Um adubo orgânico. Aqui tem outras. Olha só. O centímetro que a gente cortou. E deixamos lá no lugar onde tivesse água. Ficasse úmido. E ele acabou crescendo assim, tá? Você também vai precisar, pessoal, de um pau, tá? Uma vara. Ah, não demoro, não tem vara. Mas sempre você tem aquele cabinho de vassoura. Sabe, pessoal? Aquele cabinho de vassoura que você... Que a vassoura já ficou estragada e sobrou aqueles cabos. Você pode utilizar também o cabo de vassoura para que o seu pé de homem possa subir assim, pessoal. Porque ele rama desta forma aqui. Olha só. Como esse daqui já está aqui em cima. Tá? Então, vou mostrar para vocês. Ele já botou aqui o adubo. Essa forma que a gente está fazendo, nós estamos fazendo de leirão, né? Olha só, é o leirão. Porque fica mais fácil, pessoal, na hora de fazer a colheita, tá? Para a gente aqui fica mais fácil de fazer a colheita. Até porque onde a gente mora aqui é areia, né? É uma areia arenoso. Ainda para a gente é mais fácil. Tem lugares que é barro, né? É um barro... Como é que chama aquele barro? Barro vermelho. Aquele barro vermelho. Aí, às vezes, é mais duro. Então, eu digo para vocês que sempre façam esse leirão aqui, tá? Faça esse leirão que fica mais fácil na hora da colheita, tá? Eu vou mostrar para vocês como você identificar se o seu inhame já está bom para a colheita. Vou deixar uma imagem aqui para vocês de como o inhame está bom para a colheita, tá? Como vocês viram aí, pessoal, quando o inhame está maduro, está bom para a colheita, tá? As folhas ficam todas amareladas, tá? Se vocês quiserem, como eu posso dizer, marcar a data do inhame, vocês deixem marcar. Eu vou deixar aqui embaixo, passando aqui embaixo, quanto tempo leva para o inhame estar bom para a colheita, tá bom? Mas, o momento certo que a gente utiliza aqui na roça, aqui no interior, é esperar que as folhas do inhame, ela fique amarelada ou acabe secando completamente. Aí, ela já está ideal para a colheita. O inhame e a cabeça do inhame embaixo, ela não cresce mais, tá? Ela não vai crescer mais, então ela já está bom para você fazer a colheita, tá? Ela já chegou no solo, ela não cresce mais. Chegou no solo, ela não cresce mais. Por isso que tem feito o leirão, que é para poder ter espaço para cima, vamos supor, 30 centímetros para cima. Então, se 30 para cima, abaixo ela vai puxar quase 60 centímetros. Tá vendo, pessoal? Por isso que a gente tem que fazer em um lugar que seja muito fofo, porque conforme ela vai crescendo, a terra embaixo vai ficando bem fofa e ela vai perfurando embaixo e vai crescendo, tanto para baixo quanto para os lados, tá? Por isso que nós temos que deixar a terra bem fofinha mesmo. Ele vai preparando aqui a leira, pessoal. É uma técnica de paciência, tá, pessoal? É porque aqui nós vamos plantar várias mudas. Nós vamos plantar várias mudas. Então, por isso, tem que fazer tudo de uma vez. Ele vai fazer esse leirão para ficar igual essas mandiocas aqui. As minhas mandiocas, eu mostrei para vocês, como elas já estão grandes, já estão bem lindas. Macaxeira, né? É, macaxeira. Porque a gente aqui no interior chama de macaxeira, mas vocês também podem conhecer como macaxeira, mandioca, aipim. Olha só essas daqui como estão pequenininhas. E tem outras aqui que já estão quase em ponto de colheita, tá, pessoal? Essas mandiocas aqui têm aproximadamente uns seis meses já. O quê? Essas aqui atrás. Essas aqui atrás já vão fazer nove meses. Essa aqui atrás já vai fazer nove meses, já está bom para a colheita. Aqui a mandioca, para a colheita, para o consumo, ela pode ser colhida até seis meses. Há oito meses ela já está bom para o consumo, tá, pessoal? E a gente que utiliza aqui para fazer a farinha de mandioca, nós deixamos até um ano, um ano para cima que ela até fica boa. Ele vai acabar de preparar aqui, esse leirão. Pessoal, não se esqueçam de colocar a adubação quando vocês forem fazer o plantio do inhame, tá? Mistura o adubo na terra para poder a sua mudinha se desenvolver melhor. Eu mostrei para vocês duas formas. Vocês podem plantar, ou desculpa, plantar não. Fazer a mudinha, como eu ensinei para vocês, tirando os centímetros. Novamente eu vou explicar para vocês. Vocês tirando 30 centímetros, 20, né? 20 centímetros do inhame que você for consumir e deixar ele brotar assim, igual esse aqui. Depois que ele ficar nesse estágio, você pode até plantar. Ou então você pode deixar ficar igual aqueles ali que a gente deixamos, tá? Eu utilizei essa técnica. Nós consumimos o inhame, tiramos aqui aproximadamente quatro dedos. Para quem não sabe, 20 centímetros, dá uns quatro dedos. E depois ele ficou dessa forma aqui. E logo após ele ficou daquela forma ali, pessoal, tá? E agora nós vamos plantar aqui. Não se esqueçam de deixar a varinha para que ela possa ramar assim, dessa forma aqui, olha só. Ela tem que ramar. Aqui eu tenho alguns pezinhos, deixa eu mostrar para vocês esses pés. Eu tenho alguns pezinhos aqui que já foram replantados. Olha só, esse aqui já está bem grande, já chegou até o topo da vara. Se ela chegar até o topo da vara, a vara não for muito grande, não tem problema algum. Porque ele começa a ramar para os lados e não tem problema. Aqui tem uma mudinha, outra mudinha que ele vai retirar, mas eu acredito que não seja agora. Aqui também tem outra mudinha, pessoal, bem pequenininha, tá? Essa mudinha pequenininha ele colocou aqui para depois repassar para lá. Tem esse pezinho aqui, olha só. Chega a estar pendurado. E tem esses dois pezinhos aqui. Ele já está quase acabando de fazer aqui. Vocês têm que deixar, pessoal, a terra bem fofinha, tá? Se na sua região for um lugar que é muito quente, assim como o meu, nos primeiros dias, enquanto o inhame não fica daquele estágio ali, ele não pega ainda, enquanto ele ainda não enraizar, vocês vão aguando, pessoal. Vão regando ele para que ele não morra com sol quente, tá? Se for um lugarzinho frio, não precisa. Pronto, está pronto agora. Está bom? Está pronto. Está pronto, agora vamos plantar. Vamos mostrar como é que planta. Deixa eu pegar as varas aqui, viu? Pessoal, não se esqueça de vocês. Quando for plantar, vocês colocarem uma vara assim, pessoal. Um cabo de vassoura, assim, igual está esse aqui. Porque ele vai fazer esse movimento aqui e depois retirar e plantar a mudinha no lugar, tá bom? Ele foi ali pegar algumas varas que a gente arrancou aqui na mata. Como vocês sabem, ao lado da minha casa tem uma mata nativa. E nós tiramos algumas varinhas. Aqui, olha como está fofo, está vendo? Está bem fofo, pessoal. Vocês podem notar que a vara entra com muita facilidade. Aqui é onde a gente vai botar a semente. A mudinha, tá? No buraco, neste buraquinho que a gente... Que eu coloquei. Reparem bem. Olha aí. Está vendo? Está vendo, pessoal? Olha o que é que eu faço. Preste atenção. Eu aqui. Pego aqui. Olha só como estão com as raízes saudáveis, pessoal. Faço isso aqui. Olha. Olha o buraquinho. Enche ele de terra fofinho. Olha. Bota a raiz dele para dentro. Olha. Faz isso. E aqui, a gente amarra com uma coisinha aqui. Pronto. Aqui já está plantado. Está vendo, pessoal? É uma forma bem fácil. Uma forma bem prática. Bem prática. Bem simples. E aí você vai fazendo em todos eles, pessoal. De novo. Faz isso aqui. Está vendo? Olha só que facilidade. Que a terra já está bem fofinha. A vara. A vara. Ele vai pegar aqui a vara. Veja só. Tem um espaço. A vara pode ser fina, tá, pessoal? Pode ser fina, pode ser grossa da maneira que for. Está vendo? O importante é que o leirão está fofinho. Você aqui tirou a vara desse pau. Pegou o outro. Está vendo? Olha só, pessoal. Está vendo aqui? Vamos colocar aqui. Enche um pouco de terra. E aí bota a raizinha dela para dentro. E aí faz isso. Pronto. Está plantado. Aí ela vai encostando aí, pessoal. E naturalmente ela já vai ramando. Ela vai enrolando aqui. Entendeu? Olha. Agora continua de novo. Vem outro aqui. Olha. Vem um aqui. Olha. Está vendo? Embaixo já tem o adubo. Tem que ter o espaço. Pelo menos de 60 centímetros. De um pezinho para o outro, né? De um pezinho para o outro. Entendeu? Olha. Está vendo? Uhum. Aqui está fofinho. Aqui só é trilha aqui. A vara entra com facilidade. Está vendo? Nós estamos ensinando o que alguém pode fazer em casa. Olha como é bacana. Olha como é lindo. Olha só. Está vendo? Aqui a gente pega assim, olha. Enche um bocadinho de terra. Aí está bem fofinho. Pega aqui a raiz dele. Bota aqui. Olha. E aí. Pronto. Deixa ele aqui. Ele aqui não sai. Deixa ele aí. Depois ele enrola sozinho. Ele enrola naturalmente, tá pessoal? É uma facilidade. Vem aqui de novo. Aí vocês vão. Sempre deixando espaço, tá pessoal? Sempre deixando espaço de 60, 50, 60 centímetros. Se vocês for plantar em assim, leirão, sempre deixe um espacinho. Ela vai ficar dessa forma, pessoal. Uma belezura. Agora, a última mudinha que nós temos, temos aquela outra ali que nós vamos plantar aqui também. Ela pode estar desse jeito aqui, que ela já está com mais de 60. Mas se tiver, pelo menos com 10 centímetros, pode plantar a mesma coisa que faz o mesmo efeito. Tá bom, pessoal? Aí ele vai crescendo e vai subindo. Ele vai crescendo e vai subindo. Você pode plantar a rama tanto assim, já nesse estágio, que aqui para a gente já está grande. Ou também daquela outra forma que tem aquela outra sementeira ali. Aquele outro pezinho que nós também vamos plantar aquele. Que ele vai crescer da mesma forma. Tá vendo? Tem um buraquinho. Ele bota essa areia, pessoal, porque às vezes o buraco fica muito grande, tá? Aí, às vezes, eles pegam e colocam mais um pouquinho de areia. É, que é para caber bem. Tá vendo? Tá vendo aí? Você ajeita dentro. E fica assim, pessoal. Que maravilha. Olha. Aqui. Ele já está dando a nota aqui para subir. Duas raminhas. Você pode enrolar ele ou então, se você tiver... Se não quiser... Você pode dar uma amarradinha, mas não machucando, tá? Depois dá uma amarradinha, não apertando. Não apertando. Pronto. Agora, ele vai plantar aquela outra mudinha ali. É, faz uma mudinha pequenininha, de 10 centímetros. Nós ainda temos outras mudinhas aqui. É. Tem outras aquelas ali, mas aquelas ali, acredito que ele vai plantar... Ah, ele vai plantar essa aqui, pessoal. Aqui também tem outras mudinhas. Olha só. Aqui em todo lugar, depois que a gente consome o inhame, ele vai colocando. A mudinha. Olha só essa aqui. Tem 20 centímetros. É, um palmo. 20 centímetros. Um palmo. Então, isso aqui já está legal. Já está no jeito da pessoa plantar. Aí dá mais um ainda aí. Olha. Pega aqui. Faz isso. Olha só, pessoal. Que mudinha saudável. Ela está maravilhosa, pessoal. Foi. Não aperta não, porque a planta quando você aperta, ela não tem força para germinar, para descer. Então, você tem que botar e pronto. Fogou. Daí está bom. Ele quer dizer que não pode apilar, pessoal. Não pode apilar. Aí vem aqui. Ele vai colocar a vara. Pega a vara. De novo. Aqui. Aqui encostadinho. Pronto. Pode deixar que aqui, ela vem e sobe. Agarra no pau e sobe. Então, pessoal. É bem simples, bem fácil. Você não tem que pintar o pó de fazer em saco, como eu falei. Fazendo um vaso, um vaso assim de 30 litros de água, você pode cortar o vaso e encher ele de terra, botar um pauzinho assim no meio, enfiar no meio, quando acabar botar adubo, embaixo, em cima e pode botar ele para ele germinar. Depois com a varinha aqui em cima, ele sobe. E nessa água você planta ele em cima. Não planta deixar embaixo, não. Em cima, pessoal. Bem em cima. Ele não pode ficar muito fundo, tem que ser sempre em cima, tá? Você pode plantar até em baldes assim, ó. Aqueles baldes de margarina, de manteiga, que vende às vezes em panificação. Vocês podem plantar nesses baldes, se você não tiver condições de comprar um vaso, tá? Em sacos também. Esses sacos aqui, ó. Tem muito em padaria, que é vaso de farinha de trigo. Você pode encontrar nas panificações e fazer, tá, pessoal? O seu plantio. Ele vai plantar mais um aqui. Olha só, pessoal. E mudinha maravilhosa. Vocês podem fazer as suas mudinhas em casa para não comprar, né? Que nem todo mundo está adaptado e nem tem, em todo momento, ele está tirando a outra mudinha ali. Dinheiro para comprar mudinha. Então, a gente fazemos as nossas próprias mudinhas aqui. Olha só, pessoal. Com o Zinhãs. Dá 20 centímetros. Olha só, pessoal. Que coisa linda. Que coisa linda, ó. Super saudáveis, pessoal. Olha só, que maravilha. Ele vai plantar essa aqui. Olha só, não tem erro aqui. Está tudo bom. Aqui tem o efeito embaixo, no meio. E aqui você já plantou, ó. Ó, ó, ó. Bem simples, pessoal. Está vendo? Prático, simples e fácil. Não tem erro. Aqui? São nove meses, né? É a base disso, Mijão. É nove meses. Eu vou botar aqui embaixo para eles verem de quantos meses são. Mas a técnica é mais fácil, porque nem todo mundo tem condições de estar... Quantos meses? Quantos meses? Dez meses. Dez meses ele está... Assim que cair a folha, ficar amarela, ficar toda amarelada, cair a folha, já está bom para a colheita, tá? Eu ainda tenho algumas mudinhas aqui, ficou algumas mudinhas, tem essa mudinha aqui e essa aqui, né? É, tem essa aí. Vamos botar ali no lugar para nascer. Ele vai colocar ali, que é para ela ficar dessa forma, dessa forma aqui, ele vai colocar aqui, só para nascer, no mesmo lugar onde estava a outra. É. É só deixar assim. Olha aí. Cobrir. Ó. E sempre que puder... Botar água. Botar água, pessoal. Sempre tem que botar água, que é para a mudinha não morrer. Não é nada. E é simples e fácil você fazer a sua sementeira. Você pode utilizar... A pessoa faz a sementeira em casa. Consume... Compre um inhame. Depois que consumir... Depois que consumir, cortou. Cortou a cabeça com quatro centímetros. Quatro centímetros, né? Igual está esse. Uns quatro dedos, né? Quatro dedos de inhame. Ou até menos, até três, né? Pode ser até três. Pode ser até três. Vocês colocam em um espaço, pessoal, onde ele possa... Assim. Vocês fazem dessa forma aqui, tá? Nós pegamos a mudinha. Colocamos aqui. Essa é aquela mudinha, pessoal. Olha só. Aquela que eu mostrei para vocês agora há pouco. Vocês pegam a mudinha, depois que vocês utilizarem, consumirem o inhame. Coloca-se na terra e vai, pessoal, regando ela, tá? Vai deixando ela bem úmida até ela ficar dessa forma aqui. Depois que ela ficar dessa forma aqui, ela já vai começar a ramar assim, igual esse aqui, tá? Como eu falei anteriormente, vocês tiram quatro dedos, aproximadamente, uns vinte centímetros, uns quatro. De três a quatro dedos da cabeça do inhame. E depois você faz esse processo aqui e você vai ter sempre mudinhas maravilhosas, assim, igual as minhas. Olha só. Quantas mudinhas. Acabei de fazer esse plantio juntamente com vocês. Olha só que maravilha de plantio de inhame. São aproximadamente doze pés de inhame, pessoal. Daqui do começo. Olha só, desse começo aqui. Agora ele tá amarrando as mudinhas, igual fez com essa aqui. Depois que ele começar a ramar e segurar na vara, vocês não precisam mais amarrar, tá? Essas aqui também, olha só. Ela vai ficando assim, dessa forma. E vai subindo na vara. Ele amarrou aqui nessa. Nessa aqui ele também amarrou. E tá amarrando agora nessas aqui, que é só por causa do vento não ficar balançando ela e quebrar, tá? Essa foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um vidinho bem simples, bem fácil, ensinando pra vocês o passo a passo de como plantar o inhame, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele super like, tá bom? Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixar. Ativar o sininho de notificações, tá bom? Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.